Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje vamos fazer um teste com a câmera frontal e traseira, na verdade as duas câmeras frontais e a câmera traseira do aparelho da ASUS Zenfone 4 Selfie Pro. Então já estou gravando com ele, apesar de estar com o microfone de lapela, ele está desligado. Esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio original dos microfones, captado pelos microfones do aparelho. Então as minhas impressões aqui, olha, não estou na câmera wide, estou na câmera normal, deixa eu tirar uma dúvida, eu não consigo trocar de câmera durante a gravação e eu estou gravando a 60 frames por segundo, tá? Então vamos dar uma volta aqui, aparentemente as imagens estão bem legais e essa nem é a câmera com a lente aberta, tá? Então estou fazendo a volta aqui, às vezes eu tiro a visão aqui, o olhar da câmera, mas é para ver como é que estão saindo as imagens. Aqui é para ver como o celular trata contra a luz, olha, ele demorou um pouquinho, como a maioria, mas ele acaba me encontrando. Agora vamos terminar de fazer essa volta aqui. A qualidade de imagem me agradou, eu achei boa, não tenho nenhuma reclamação, pelo menos na tela do celular. Parece que está bem bonito, estou com o braço esticado, então, olha, até que dá para colocar uma turma aqui, olha. Neste ângulo de visão, ele dá um pouco de reflexo, olha, dá bastante reflexo. Mas, em geral, está bem legal. Agora vamos passar para a segunda câmera, para a câmera com aquela lente panorâmica. Vamos dar uma olhada como é que fica. Vamos continuar o vídeo, só fazer uma pausa para trocar de lente. Vamos lá. De câmera, na verdade, né? Bom, pessoal, então, agora dá para ver que cabe muito mais coisa no cenário, dá para ver a luz no teto, tudo parece que ficou bem amplo. Eu estou com o braço esticado da mesma forma, dá para ver que, olha, tem uma certa distorção aqui, olha, está vendo? Da lente, que é natural para esse tipo de imagem. Então, aqui, realmente ela dá um campo de visão bem legal mesmo. Vamos ver como é que ela trata aqui contra a luz. É muito semelhante as outras lentes e as outras câmeras, mas realmente dá para você colocar uma galera aqui nessa foto, né? Da mesma forma que a outra câmera, ela pega um pouco, não, não pegou aquele reflexo ali, olha, pegou menos aquele reflexo aqui, ah, não, pegou um pouquinho, está vendo? Mas também eu estou com um quadro ali atrás, eu estou com uma situação de luz que não favorece, né? Mas deu para ter uma ideia bem legal do que essa câmera aqui, essa lente de selfie panorâmica, né? A câmera é capaz de fazer. Então, agora vamos fazer um teste com a câmera frontal, que não é a melhor coisa do aparelho, não é? Mas é muito boa também. Vamos dar uma olhada como é que ela fica. Falou? Então, vamos lá. Vamos lá. Estou aqui novamente, ainda com o áudio original do aparelho, né? Microfone de lapela desligado. Vamos ver como é que fica aqui, começando de frente. E aí, vamos fazendo aquela volta para mudar a condição de luz, né? Para vocês poderem ter uma ideia de como este aparelho se sai com a câmera traseira. Lembrando que esse é o Zenfone 4 Selfie Pro. Então, vamos dar uma olhada aqui contra a luz, que é uma condição sempre um pouco difícil. Vamos voltar. O braço já está cansando. Então, vamos terminar de fazer essa volta aqui. E aí, vamos direto para a mesa, né? Porque é legal ver também como fica. Ah, não. Antes, vamos estar lá do lado de fora, testar o zoom, né? Então, vamos lá. Vamos testar aqui. Primeiro, a parte de baixo, né? Então, realmente, tem uma qualidade muito legal essa câmera, essa lente. Dá para ver pela cor das árvores aqui, pela vegetação. Olha. Aqui, realmente, tem uma qualidade muito legal. Olha, tem até um avião passando para a gente testar o zoom. Vamos ver se dá para pegar alguma coisa. Até que deu. E aí, já emenda no teste do zoom, né? Então, como a maioria, né? Ele é um zoom que ele estica um pouco menos. Ele estica até quatro vezes. Mas, ele fica um pouquinho pixelado, como era de se esperar, tá? Tentar ver ali o jockey. A estabilização também sofre um pouco, né? Dá para ver que ele... Eu acabo tremendo um pouco para gravar as imagens. Agora, vamos diminuir esse zoom aqui. Como sempre, na metade do caminho, aqui com dois de zoom, a imagem fica bem decente. Fica bem legal, ó. Agora, se aproximar muito, a imagem sofre um pouquinho. Eu acredito que, gravando a 30 frames por segundo, eu tenha uma estabilização ótica de imagem, tá? Depois, quando terminar aqui o vídeo, a parte interna, eu vou voltar para fazer mais essa gravação. Agora, vamos voltar aqui para ver como é que ele se sai na parte interna, tá? Então, estou aqui com essas duas crianças aqui. Aqui, o Zenfone 4 e o S8 Plus. Então, aqui tem um pouco de reflexo, mas dá para ver que a câmera, ela é boa para captar os detalhes, né? Eu consigo chegar bem perto aqui das coisas. Tem uma macro bem honesta. Olha aqui, ó. Uma condição difícil, né? O aparelho é escuro, uma condição difícil de fazer o teste, mas está dando conta, ó. Consigo mostrar as coisas bem de perto com um belo resultado. Então, é isso, olha. Gostei bastante das câmeras do Zenfone 4 Selfie Pro. E agora, para fechar o teste, vamos voltar para a janela com 30 frames por segundo, para ter certeza aí do desempenho do estabilizador de imagem. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Então, agora, 30 frames por segundo, vamos para a janela, ó. Vamos voltar lá e vamos aplicar um zoom para ver se o bicho segura ou não, ó. É, agora, dá para sentir que tem uma estabilização de imagem funcionando aqui, ó. Parece que está corrigindo um pouquinho melhor, tá? Ainda é difícil que eu estou com um zoom no máximo, mas parece que ele corrige um pouquinho, sim. E é isso, gente. Acho que deu para mostrar bem o desempenho dessa câmera, tanto a frontal quanto a traseira. E agora, também, a 30 frames por segundo, não só a 60 frames por segundo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem as dúvidas aí nos comentários e não esqueçam de deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.